O CULFARM é um sistema inteligente que permite controlar o crescimento das plantas sem virtualmente intervenção do utilizador. O CULFARM é uma técnica de coletivo que é a hidroponia, ou seja, é coletivo sem terra. Neste caso podemos ter ou não substrato que permite manter o suporte físico da planta e manter a umidade na zona da raiz. Nestas condições é necessário controlar a água. No fundo é um sistema eletrónico que tem uma série de sensores inteligentes que vão medir não só os parâmetros da água, mas também parâmetros do ar. Portanto, tudo aquilo que é vital para o crescimento da planta e faz o controle automático desses parâmetros através de uma ligação que tem à net. Portanto, o CULFARM é capaz de se ligar à cloud, onde vai retirar toda a informação necessária para controlar a planta. Do ponto de vista do utilizador, o utilizador interage com o sistema através de uma aplicação móvel, portanto, para smartphone, tablet ou até mesmo no browser através de um computador, onde pode interagir com o sistema. Portanto, essa interação pode ser meramente notificações em que o utilizador é avisado se o sistema precisa de mais água ou se o CULFARM necessita de mais nutrientes. Pode também, depois, haver da parte do utilizador uma interação com o sistema no sentido de alterar os parâmetros que vêm pré-definidos para poder brincar um bocado com o sistema ou ajustar melhor os parâmetros de crescimento da planta dentro daquilo que é aceitável, obviamente. Neste momento, estamos a construir o CULFARM para as grandes estufas, que já existem, e de seguida iremos construir o CULFARM para as casas. O nosso sonho é pôr em todas as casas um CULFARM, tal como existe, a máquina de arexpress para o café, por exemplo, em que a pessoa põe em sementes, cresce alfaces, morangos, etc. Eu penso que daqui a 10 anos toda a gente vai ter um CULFARM em casa, quer dizer, acho que é o futuro, acho que não é a hipótese. As pessoas estão fartas de comprar produtos sem qualquer qualidade no supermercado. Acho que aquela altura de comprar barato e sem qualidade já passou. As pessoas neste momento estão preocupadas com a sua saúde, querem coisas boas, saudáveis, saborosas. As pessoas sentem falta de chegar a uma zona de fruta e sentir o cheiro da fruta, que as coisas não cheiram a nada. Podemos produzir o tomate assim ao assado, dependendo daquilo que a família mais gosta, se a família gosta mais deste ou daquele tipo de alface. Dá para ter uma produção personalizada, de alta qualidade, e eu penso que o futuro vai passar por aí. A pessoa comum não tem tempo para tratar de plantas, não tem know-how, não tem espaço em casa, e portanto a CULFARM em resolver essa situação toda. Porquê? A pessoa não precisa de saber nada sobre a agricultura, porque o sistema vai descarregar todos os dados necessários da web. A pessoa só precisa ligar a ficha à eletricidade e começar a ver tudo a acontecer no seu smartphone, tablet ou website. E aí E aí E aí E aí E aí E aí